Vamos lá falar com o cidadão que eu já tenho seu nome E aí, Sr. Queimadora É, a gente que encerrou a cabeça dele, na verdade Proposição, então A gente que encerrou a cabeça dele, na verdade Você nos dá o uso da sua garagem e ferramentas Se achar que você poderia, você terá um negócio E aí, o que? Gastown Oh, um peep no chão vai mudar a sua mente O que é o chão? É uma porta, você tem que passar para chegar a Gastown Veja para você mesmo É no passos mortos Antes de eu fazer, nós temos um negócio? Beleza Beleza Ex-migo Eu tenho um negócio com Jane Você me construiu e depois nós vamos fora Nós temos um trabalho para fazer Precisa-me! Oh, só que você me encontre as partes e eu vou se cumprir Eu tenho, eu tenho, Sainte Só me ajuda a encontrar as partes requeridas E algum tipo de mecanismo de trigger Você quer um trigger, driver? Eu acho que nós temos algum tipo de arma na caixa Veja 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 Olhem, eu tenho que fazer algo de isso Nós não temos nenhum que achar isso em qualquer outro lado E também não temos uma arma para falar com ele Pouco Olhem Um lugarzinho de merda, hein! Ei, Rafa, alô... Rafa? Comp Opposite Onde você tenha, Sainte Eu estou pronto para fazer o bom trabalho E aí, cadê? Selecione o fuzil de precisão, aí Rifle Faz essa bagaça aí Tem sucata pra caramba E aí, cadê? E aí, cadê? Boa tarde Boa noite já, né? Por seis horas já Vamos lá, death roll A gente vai agora Segurar LB A sensibilidade é uma merda A sensibilidade é uma merda, mas é útil É, esse jogo aqui é uma cópia de Batman e... Sombra de Morda, é a mesma coisa Todo jogo E aí, cara, tudo aí? Posso fazer alguma coisa pra você? E aí, cara, tive uma boa galera aqui Chupa as malufocas Eita porra Toma Toma, toma Que isso, cara, que isso Que que é isso? Que que é isso? Só uma segunda que eu tenho que clipar aí, por favor Tá na hora do show Surpresa, motherfucker Pera aí, bem na cabecinha, bem na cabecinha Piu Aqui tem visão de um Aqui tem visão de um Aqui tem visão de outro Esse aqui vai ser Hardcore player, hein 360 no scope Ih, caralho, falhou 360 no scope Pou Falta Falta Agora é só Olha lá Vamos ver a mandíbula A mandíbula do deserto O pior do Mad Max é quando você se liga que Tudo esse deserto que a gente tá andando é mar, tá ligado? Você vê tanto navio aqui É mar o bagulho Mar que secou É sinistro pensar um negócio desse Escudeiro Teremos um problema, Max Porque não temos um escudo Venha, venha então YOLO Parry this Casual Cê é louco, velho Me dá arma Vamo, Max Vamo, Max Vamo, Max Cê é louco O cara é o Batman do Universo Mad Max Tem pra ninguém Tem 5 sucadas aqui Mas tá grosso Foi isso que ela disse É esse cara que teve um bom momento aí Que maneira ruim de morrer É esse cara aqui Felizão na poltrona, mano Cadê a outra mão dele? Tá, felizmente a gente não sabia onde a gente tava a outra mão dele Porque eu tenho medo da posição do braço Mas acho que ele morreu feliz Só um palpite Tá, felizmente a gente Tá volando uns shoes aqui Memórias, Max Memórias Zelda deixa seu avô Hank É uma pena que você nunca o tenha conhecido Ele tinha histórias divertidas pra contar Não sei nem metade do que meu pai fez nos anos 60 Mas sei que era tudo secreto Ele estava trabalhando pro governo até 5 anos atrás Quando desapareceu em serviço Num desses países árabes Tão triste essas guerras Estão matando todos nós É triste, Max E mais curioso disso tudo, Max É que a foto da sua família Estava no meio dessa facção Como pode? Nada, nada, nada Sobe aí Munição de rifle Topzera Começo a achar que é melhor deixar minha câmera do outro lado desse jogo Porque tudo que aparece que eu pego Aparece do lado esquerdo Então vou deixar aqui Mesmo que também tenha alguma coisa do HUD aqui Aí foda-se Melhor Tá rolando um racha ali embaixo Os caras estão gastando gasolina por nada Não tá acontecendo nada ali em volta Não tá acontecendo nada ali em volta Com bebida de cachorro aqui Não preciso Minha vida está cheia Logo não preciso comer Logics Então só partiu O Max tem certos problemas quando ele cai, porque ele tem um leve derrame Não sei se vocês repararam, ele entrou no chão A história concluída, rumo a loucura, preciso passar pela mandíbula para chegar à vila gasolina, mas seja suicídio ou não Eu espero que deixemos o Magnuops em melhor forma O único momento que minha câmera tampa alguma coisa é nessa tela aqui Arcanjos como polivalentes são configurações especiais do Magnuops, reverenciadas pelo Shun Para começar tem a tela de arcanjos Selecione arcanjos Arcanjos Selecionar um arcanjo, ele vai revelar as melhorias necessárias Verde, indica as melhorias que foram adquiridas Vermelho, indica as melhorias que ainda não foram Ok, falta... Barras BB Oxi Mas eu já tenho um negócio melhor que isso Ah, mas isso aqui é blindagem Não dá para instalar Porque eu não tenho Preciso de... Esse aqui dá para pegar Concurso de requerimentos para desbloquear a Shovell Face Ué? Preciso de 200 sucata então Oh meu Deus, deixa eu fazer minhas missões, meu querido Que cara chato Como é que esse cara está vivo com essa queimadura? Preciso de sucata, você tem ai? Eu vou dar uma olhada no que mano? Sim Existem muitos projetos disponíveis dentro do Forte Aqui, aqui, aqui Chegamos nas Sidequests aparentemente Tá bom, não precisa de água então me dá Cachorrinho Cachorrinho Retorna aos destroços do esconderijo do chão e traga de volta o cão e o buggy para a forja do jet, ok? Dink D! As missões da terra desolada são histórias opcionais que podem ser concluídas em qualquer ordem, ok? Preciso de sucata. Posso de observação? Eu já sei o que isso aqui faz. Oh meu Deus! Scrutus tem o controle firme nessa parte da terra desolada. Para Max, Xun construindo o Magnum Opus, a ameaça de Scrutus precisa ser reduzida. Eu uso a ameaça em uma região eliminando fatores da ameaça, como eu já sei isso aqui. Ah! Forma suficiente em reduzir a ameaça e desmantelar os diversos acampamentos do Scrutus tem toda a terra desolada. Tá. Chega, tá bom? Posso jogar? Obrigado. Pessoas pedindo água. Falar com a ajudada talvez, né? Eu vou ajudar essa aqui. Opa, tudo bom meu querido? Eu tenho um pouquinho de água pra você. Não quer? Não pega, velho. Caralho, ele bebeu toda a minha água, filho da puta! Caralho! Maluco! Falei pra você dar um gole e você bebe a minha água inteira, velho? Você tá me tirando, velho? Você acha que é fácil pegar aquela porra desse mundo, mano? Pô, mal trabalho eu pegar a porra da água, velho. Puta merda, hein? Ah, se foder, velho. Pô, só uma na base só pra ficar de boa, mano. Ah, tomar no cu esses viajantes, velho. Agora chupa água no corpo dele. Né? Aqui ó. Esse aqui é seu amigo, né? É seu amigo esse cara aqui? Esse cara aqui é seu amigo? Esse cara aqui era amigo daquele cara lá? Vai mexer com o Death Rolla, velho? E aí? Morreu, morreu só de susto. Será que morreu? Acho que ele tá bem. É só pra garantir... Ei, maluco, você fuma? Se não fuma... Fuma aqui o Death Rolla aqui, ó. Sério, o cara é brabíssimo, velho. Se bem que aqui acho que agora vai rolar um X1, hein? Tá com muita cara de rolar um X1 nesse lugar aqui. É lugar de boss fight, velho. Vai fechar a grade. Pessoal, você matou o seu olho aqui. Só para que eu possa me divertir com você. Essa máscara aí é bagulha de BDSM, velho. Sai fora daqui, mano. Não curte essas paradas não, mano. Só as vezes. Caralho! Pode isso? Caralho! Olá, rapaz. Tudo bem? No! Castiga com a faca. Olha a faca. Entreguei demais, velho. Aí, ó. Tomo voador de dois pés, mano. Tem um arco. Não, velho. Ação não é real! Pegue a arma, Max. Pegue a arma, Max. O cara é um tanque humano mesmo Ai caralho Calma ai velho Pera ai que deu sede, deu sede Ah que sede da hora que deu agora Já era, ta na parede Pulsou na parede, tomou Porra eu esquivei velho Eu to esquivando, ai velho ta pegando fogo bicho Bebe água, bebe água Max лейco cê de foda Menino da batalha, se dá uma sede velho Éculpa Pronto Oh, meu Deus! Você está voltando pelo meu prazer, você que é verdade. Venha cá, rapaz. Na cara. Tem a arma lá do outro lado agora. Toma, 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 Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. Os aliados ocuparam o acampamento e fornecerão entregas regulares de sucar. É disso que eu gosto. É disso que o povo gosta. Luki! Luki! É uma caixa? Estou muito lindo! É...